um outro método e esse eu acho que é o mais famoso de todos é o método de ELISA enzyme-like imunossorben assai ou seja, ensaio imunoenzimático certo? que é a técnica que utiliza complexo do antígeno anticorpo imobilizado em placa de polímero de carbono e anticorpo conjugado como enzima a qual após surgir, agir sobre o seu substrato em presença de substância cromógena amplificará a detecção da interação antígeno anticorpo através da formação de cur variação da técnica de ELISA são as plataformas atuais que a gente tem em laboratório que é a quimio-luminescência e a eletroquimio-luminescência tá bom? e também temos a ELISA fluorescente que é o ELFA ok? e o radioimuno-ensaio a gente vai falar com maior propriedade aqui depois que você entender o que é ELISA aí você entende essas outras aqui vamos lá olha só ELISA é um ensaio imunizimático ele parte pelo princípio não da aglutinação mas pelo princípio de se fazer um sanduíche ou uma competição o que significa isso? fazer o sanduíche eu pego o anticorpos fixo ele na placa de uma placa sólida de plástico de polímero de carbono ou pódio estileno e aí vamos supor que eu queira dosar se a pessoa tem ou não tem o vírus do dengue por exemplo já que a gente falou de dengue no início eu coloco nessa placa anticorpos anti NS1 porque todos os vírus do dengue vai ter NS1 presente e o que acontece? esses anticorpos aqui anticorpos anti NS1 porque todos os vírus do dengue como a gente viu possuem essa proteína na sua superfície se a pessoa estiver em contato com o vírus do dengue e o vírus estiver no soro o que vai acontecer? o vírus vem e se liga na porção variável do anticorpo tá bom? que está preso na placa de plástico e aí na segunda etapa a gente lava retirando o excesso daquilo que não ligou lava com o que professor? com tampão normalmente esse tampão ele é um detergente fraco ok? e a gente o que está ligado não solta mas o que não está ligado nessa lavagem vai embora só fica assim o que está ligado depois que eu já coloquei o contato do soro do paciente e se tiver presente o antígeno que eu estou pesquisando ele se liga ao anticorpo que está preso na placa de pola estileno ele faz isso do que? olha eu coloco um outro anticorpo também específico para a proteína que eu estou pesquisando no caso aqui MS1 só porque esse outro anticorpo ele está marcado com uma enzima como vocês estão vendo aqui então vai ficar assim anticorpo ante a proteína que eu estou pesquisando que nesse caso é o NS1 a proteína se tiver presente se liga e se liga também ao anticorpo ante dessa proteína marcado como uma enzima o primeiro anticorpo vai estar fixado na placa sólida e o segundo anticorpo vai estar fixado na sua porção terminal com uma enzima depois eu lavo novamente com o tampão retiro o excesso e aí olha o que vai ficar só o sanduíche aqui anticorpo antígeno anticorpo anticorpo na fase sólida antígeno anticorpo na fase de enzima e toda enzima tem o seu substrato eu coloco um substrato cromógeno e o que vai acontecer substrato passa pela enzima e produz cor quando produz cor eu entendo que houve ligação antígeno anticorpo ou seja a reação é rea agente certinho e aí as técnicas de mensurar cor a gente consegue detectar a concentração da presença do antígeno presente na amostra olha gente citou o exemplo aqui de antígeno mas poderia ser anticorpo eu coloquei aqui na fase sólida um anticorpo marcado na fase sólida para capturar um anticorpo da classe IgG antidengue por exemplo consegue fazer isso professor? consegue eu posso capturar aqui nessa fase tanto antígeno quanto anticorpos tá bom? se eu quisesse capturar anticorpos o que eu faria? ao invés de colocar anticorpo aqui na fase sólida eu colocaria aqui olha o próprio antígeno vou desenhar aqui do outro lado para você entender o próprio antígeno DNS1 ou antígeno do dengue né e aí se a pessoa tivesse entrado em contato com o dengue no soro quando eu jogava aqui o anticorpo que ela produziu iria se ligar aqui deixa eu colocar verdinho olha lá o anticorpo iria se ligar aqui tanto da classe IgG quanto da classe IgM ah mas eu só quero capturar os anticorpos da classe IgG beleza lembra que a porção constante do anticorpo ela não varia né cada anticorpo tem sua porção variável que varia de acordo com o antígeno que é justamente essa porção que liga e a porção constante que não varia então todas as classes IgG vai apresentar a mesma porção constante da cadeia gama o que eu faço é só eu fabricar um anticorpo que captura essa porção terminal das cadeias gama ele vem e liga aqui ó só porque esse anticorpo que captura só IgG que eu quero dosar só os IgGs que ligaram os IgMs que ligaram não quer dosar ele não aí eu coloco na pontinha dele aqui na porção terminal uma enzima e aí passa o substrato cromógeno quando o substrato cromógeno passar por ali o que vai acontecer vai produzir cor e aí eu entendo que tem uma IgG ligada ao antígeno então com esse método de sanduíche eu posso fazer sanduíche anticorpo antígeno anticorpo como você está vendo aqui ou o sanduíche antígeno anticorpo anticorpo tá bom e aí no final vai produzir cor do mesmo jeito ah eu quero capturar só anticorpo da classe IgM beleza só fazer um anticorpo que se liga a porção terminal do IgM só vai capturar IgM então esse imunodiagnóstico ele é altamente específico Elisa veio pra revolucionar aí o mercado essa que é a verdade de imunodiagnóstico certinho é uma técnica barata de fácil execução e altamente específico que me permite capturar antígeno ou anticorpo por uma técnica de sanduíche ou por competição como que funciona a competição eu tenho o antígeno eu tenho uma fase sólida com anticorpos e aí eu tenho antígenos marcados como você está vendo aqui olha ele tem uma marcação essa marcação é o que vai produzir ou vai revelar alguma cor tá bom e eu tenho o antígeno a ser dosado ou seja que loucura hein velho eu coloco aqui na fase sólida o anticorpo e coloco junto com a da amostra do paciente não é um anticorpo marcado e aí se a amostra do paciente tiver o anticorpo a ser dosado perdão um antígeno marcado marcado com o que professor com enzima cara tá bom e aí se eu colocar ali né e a amostra do paciente tiver também o mesmo antígeno vai ocorrer uma competição de ligação aqui pelo sítio de ligação no anticorpo olha só ligou aqui um antígeno a ser dosado ligou aqui também um antígeno a ser dosado e do outro lado aqui ligou um antígeno marcado marcado e um antígeno marcado ou seja o antígeno marcado que é laboratorialmente produzido e colocado junto com a amostra do paciente ele vai competir pelo sítio de ligação tá do meu do meu anticorpo que tá ali na fase sólida né fixo em um suporte e aí depois da lavada né o que ficou em excesso vai embora e depois eu vou revelar né se produzir muita cor significa que só ligou o antígeno marcado ou seja a pessoa não tem a doença se não produzir cor nenhuma significa que ele tinha tanto antígeno que competiu com o antígeno marcado que só ligou a os antígenos a ser dosado ou seja essa pessoa está altamente positivo a gente utiliza esse método da competição principalmente para dosar hormônios tá bom PSH é um exemplo disso então pode ser da técnica sanduíche que é bem mais simples de compreender ou da forma de competição você vai competir pelo sítio de ligação com o antígeno marcado tá bom e aí olha só nessa situação aqui eu tenho uma placa de Elisa que é justamente ela tem 96 pocinhos 12 por 8 certo 96 pocinhos e cada pocinho desse aqui contém essa situação aqui olha o antígeno está ali na fase sólida certo e aí se eu jogar o soro do paciente e o soro do paciente tiver anticorpo o anticorpo vai se ligar ao antígeno e aí depois eu coloco justamente o anticorpo com a enzima para fixar nisso aqui se for um anticorpo da classe IgG que eu quero dosar então fabrico essa porção variável para ligar somente nos IgGs como você está vendo aqui esses dois é IgM esses dois é IgG e aí como eles têm a enzima coloca o substrato e produz cor ou seja opa essa pessoa tem anticorpo da classe IgG porque produziu cor se produziu cor é porque o anticorpo da classe IgG está ligado lá certinho e aí na onde produziu cor é porque o anticorpo está presente na onde não produziu cor como você está vendo aqui olha lá aqui 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 isso aqui é porque a pessoa não tinha anticorpo para ligar e aí esses anticorpos com enzima não vão se ligar a nada aí não vai produzir cor aí são negativos ou não reagentes e aí quanto mais a intensidade maior for a intensidade da cor maior vai ser a concentração da presença de anticorpos ou seja esse daqui está até alaranjado ele tem uma maior concentração ele tem maior concentração né de anticorpos do que do que esse aqui por exemplo que está um amarelo né ou seja que está alaranjado tem mais anticorpo ligado do que esse outro aqui que tem uma concentração y tá bom de anticorpos e esse outro aqui que está bem clarinho tem concentração menor ainda que seria uma concentração z de anticorpos ou seja quanto maior a intensidade da cor maior a concentração de anticorpo ou antígeno que eu estou dosando né dependendo aí daquilo que eu vou dosar vocês viram que eu posso dosar tanto anticorpo como antígeno se eu tiver dosando anticorpo é um ELISA direto ou indireto se eu tiver dosando anticorpo está escrito aqui é um ELISA indireto e se eu tiver dosando antígeno como é o caso do exemplo aqui anterior dosando antígeno é um ELISA direto então é o mesmo princípio que você viu lá né da hemaglutinação tudo que é direto eu estou dosando antígeno tudo que é indireto eu estou dosando anticorpo tá bom e aí feita essa análise finalizando aqui de uma forma bem prática não é para você entender melhor o que que é um ELISA de sanduíche por exemplo olha lá ELISA de sanduíche eu tenho um anticorpo ligado a fase sólida e eu coloco o soro do paciente esse anticorpo é específico para esse antígeno rosinha você está vendo aqui olha se no soro do paciente tiver esse antígeno rosinha ele vai se ligar os outros como não é específico não se liga nada eu faço uma lavagem com tampão removo o excesso e aquilo que não me interessa depois coloco um anticorpo marcado com a enzima que nós chamamos de conjugado ou anticorpo conjugado marcado com uma enzima peroxidase e aí a porção variável do anticorpo primário ela é a mesma porção variável do anticorpo conjugado e aí ele vai se ligar tá bom só porque ele tem uma enzima e aí eu vou eliminar o excesso com lavada e eu coloco o cromógeno que vai reagir com a enzima peroxidase produzindo cor na coloração tá bom isto é ensaio imuno enzimático agora você entendeu o que que é um elisa sanduíche e o elisa competição e agora gente nessa situação se eu substituir esta enzima que isso aqui é uma enzima né por isso que chama ensaio imuno enzimático então isso aqui é uma enzima tá aqui ó enzima peroxidase se eu substituir essa enzima que produz cor por uma substância que produz luminescência exemplo luminol luciferina éster de acridila eu vou produzir o que nós chamamos de quimioluminescência tá bom e aí eu vou precisar de uma plataforma que ao invés de ser uma leitora de elisa que vai ver a intensidade da cor produzida vai precisar de uma plataforma que vai conseguir ler quimioluminescência professor mas pra que isso porque elisa ela tem ela ela tem uma alta sensibilidade né maior até do que aglutinação que a gente viu e é bem mais prático mas ela não tem uma sensibilidade tão grande quanto a quimioluminescência é por isso que elisa com enzima você consegue detectar aí muita coisa mas substâncias com com baixa concentração você não consegue detectar exemplo hormônio do crescimento você não consegue detectar com esse tipo de elisa aqui com enzima tá bom não consegue detectar isso aqui não porque o hormônio do crescimento é bem pouquinho e aí eu preciso de uma metodologia mais sensível para aumentar para aumentar a sensibilidade que eles fizeram trocaram a enzima que produz cor por uma substância quimiluminescente que pode ser o éster de acridila tá bom então o éster de acridila cara não tem como peraí deixa eu fuçar aqui velho se eu for desenhar nessa caneta aqui vai ser canseira então deixa eu ir lá colocar assim que eu consigo fazer o que eu quero tá bom nesse caso aqui você vai vai para fazer a quimiluminescência você vai precisar aí de um éster de acridila ou uma luciferina tá bom então são justamente essa substância aqui cor branca éster de acridila bom isso aqui eu estou a produzir ao invés de cor produzir luminescência tá bom pessoal luciferina luciferina e o luminol aí vem a história da quimiluminescência né as primeiras plataformas que eles utilizaram para produzir esse tipo aqui de imunodiagnóstico eles colocaram aqui o luminol o luminol produz né substância quimiluminescente só porque ele tem um prazo de validade muito curto aí os caras falam velho quimiluminescência não presta aí foi melhorando luciferina luciferina também prazo de validade muito curto aí pra ter kits com prazo de validade aí de meses a anos né que é o que é interessante pros laboratórios porque você comprar um kit pra vencer semana que vem você tá frito só se você tiver alta demanda aí todo mundo tava continuando no enzima imunoensaio aqui que tinha validade boa mas não tinha sensibilidade tão boa quanto a quimiluminescência aí que eles fizeram colocaram no lugar o éster de acridila aí resolveram a situação então hoje as plataformas de quimiluminescência levam o éster de acridila na sua composição aí né é da das suas plataformas produzindo quimiluminescência a a outra situação variação por exemplo a quimiluminescência ela consegue detectar partículas muito baixas como a gente viu mas não consegue ir além como a eletroquimiluminescência faz tá bom que é uma outra variação ao invés de eu colocar éster de acridila no anticorpo a pessoa ia lá e colocava rutênio rutênio e aí o rutênio no lugar do anticorpo né como vocês viram aqui se eu colocar rutênio aqui nessa situação é o rutênio ele é excitável eletricamente aí passava isso aqui ao invés de ser a enzima passava aqui elétrons e aí produzia luz tá bom essa luz produzida aí luz elétrica era captada por uma plataforma e aí você tem a eletroquimiluminescência então o que que você tá percebendo aqui que o ELISA a metodologia ELISA ela varia o princípio é o mesmo sanduíche competição o que varia na metodologia ELISA é o que está marcando o anticorpo conjugado se for enzima é ensaio imunoenzimático se for um éster de acridila é quimiluminescência se for rutênio é eletroquimiluminescência e temos também os radioimuno ensaios o que que são os radioimuno ensaios este anticorpo conjugado aqui ele vem conjugado com um isótopo radioativo nossa professor mas radiação dentro do laboratório é por isso que caiu em desuso filho era extremamente sensível tá bom mas ninguém quer mexer com radiação dentro do laboratório cara iodo radioativo césio ninguém quer mexer com isso então assim você conseguia detectar partículas muito mas muito pequenas mas ninguém quer mexer com radiação aí por isso que hoje as plataformas mais difundidas em cima de Elisa é o Elisinha comum que você faz naquela plaquinha que eu mostrei lá no início essa plaquinha aqui esse é o Elisa comum certo e aí ele pode ser manualzinho ou automatizado manualzinho você pipeta tudo e coloca no final na leitora de Elisa alto grau de contaminação de reação cruzada quando isso acontece então aí eles criaram Elisa automatizado que é bem mais padronizado né gente certinho vamos ver aqui na aula é presencial tem coisas que na aula presencial né a gente não consegue fazer mas já que estamos remotamente eu consigo fazer isso aqui quer ver fazer isso aqui Elisa com S Elisa automatizado vou colocar umas imagens aqui primeiro legal são esses aparelhos aqui certinho a gente coloca lá para fazer manual você usa essas leitoras leitora de microplaca essas microplacas aqui certinho aí você coloca lá na leitora como você está vendo aqui e a leitora vai ver a produção de cor ou não como você está vendo aqui e aí vai te dar concentração de anticorpos presentes ou de antígenos presentes automatizado não você coloca lá as plaquinhas olha que maravilha ele vem pipeta tudo faz tudo bonitinho certo e já libera com tudo prontinho lá para você então tem muita coisa aí olha massa demais automação laboratorial e esses aparelhos aqui não são caros não certo tem alta qualidade e não são caros nessa crise né o laboratório está tudo falindo é melhor fazer uma coisa sustentável né do que manter status aí de besteira olha só pessoal pegar alguns videozinhos aqui para a gente ver como que isso funciona analisador de imuno ensaio vamos ver esse aqui coisas que no no dia a dia no presencial não tem como fazer né como a gente está aqui custa nada demonstrar e eu gosto demais de vídeo a gente aprende muito quando a gente enxerga ficar imaginando se imaginar errado já era olha aí esses analisadores aqui não é de ELISA para bioquímica e para ensaios imunoenzimais então olha lá você coloca os reagentes ele tem uma probe que vai pipetar os reagentes isso aqui é conjugado né anticorpo marcado com enzima ele vai lá na microplaca pipeta amostra né lava olha só zero grau de contaminação né pipeta olha que massa vai lá na plaquinha coloca lá o anticorpo aí depois despreza e lava a agulha então cara isso aqui é padronização isso aqui é vida né se você está fazendo isso aí manual olha lá é isso daqui é um preço acessível aproveite que ELISA depois que criaram a plataforma de eletroquímio e químio ELISA ficou bem baratinho e essa automação aqui é bem barata né de se colocar no laboratório e dá para fazer muita coisa com isso daqui né olha lá homogeniza tem o tempo certo de incubação olha lá lavando com o buffer que eu te falei que é o detergente então lava aspira olha lá aspirou lavou olha lá lavando o excesso né e ele vai aspira de novo e aí deixa a placa sequinha velho isso é muito top né e aí no final olha lá tem o mapa de trabalho tudo automatizado com o resultado das amostras do paciente e depois ele vai fazer a leitura né olha lá agora que o antígeno conjugado agora ele vai colocar o cromógeno então aqui o anticorpo conjugado agora ele está pipetando o cromógeno ele vai lá colocar nos pocinhos olha lá e aí vai produzir a cor aí homogeniza espera um tempinho e aí vai produzir a cor né ensaio imuno enzimático e aí depois o aparelho mesmo já faz a leitura você só tem o papel de estar alimentando ali o aparelho né então isto é o ELISA automatizado certinho as plataformas aí de quimio-luminescência né quimio-luminescência dá uma olhadinha aqui aquele princípio que eu falei para você né da luminescência é justamente isto que vai produzir certinho luminescência quimio-luminescência não tem tanta coisa assim mas é esse o princípio né da luminescência que a gente usa hoje luminol é para isso aqui ver cenas de sangue no crime né então a gente substituiu o luminol por é é é ester-diacridila para fazer justamente a técnica da imuno é da quimio-luminescência tá bom e aí as automações né da quimio-luminescência é se não for específico você não acha então eu vou colocar aqui quimio-luminescência abote eu sou apaixonado pela abote vai para mim é a melhor plataforma de quimio-luminescência que tem hoje no mercado vamos dar uma olhadinha nessa animação aqui para a gente fixar melhor olha lá o princípio né da quimio-luminescência coloca coloca num pocinho lá a amostra do paciente né internet aqui com o streaming ela fica um pouco mais lenta deixa ele modular aqui só um minutinho então um outro princípio da quimio-luminescência é que cada cada reação acontece numa cubetinha eu chamo isso aqui de cubeta estéreo e exclusiva terminou isso aqui é descartado então você não reaproveita nada nem a ponteira certo e aí você vai produzir essa quimio-luminescência ou seja ela tem uma curácia muito maior do que a elisa como você está vendo aqui certo e a fluorescência que é a imunofluorescência né então para superar isso daqui é somente a eletroquimio-luminescência certo que consegue superar isso daqui aí você consegue determinar partículas bem menores como ele está falando aqui e o princípio é justamente esse que você vai ver em seguida partículas sensibilizadas com éster de acridila os anticorpos vêm e se ligam nessa partícula olha lá colocou a amostra do paciente o que não é para ligar não liga só liga o específico tá bom então as partículas sensibilizadas com o antígeno vão se ligar aos anticorpos e depois elas são atraídas essas partículas metálicas são atraídas aspira-se o sobrenadante elas são atraídas por um ímã como você viu aí fica somente as partículas na solução aí eu coloco um anticorpo marcado com éster de acridila ele vem e se liga olha lá ele vem e se liga e aí novamente eu atraio as partículas metálicas com o ímã e aspiro o excesso de anticorpo conjugado e aí depois essa substância aqui como ela é quimio-luminescente ela vai produzir luminescência como vocês vão ver aqui as partículas lá marcadas com o anticorpo conjugado com éster de acridila agora vai produzir luminescência ou quimio-luminescência oxidando a catálise produziu a luz quimio-luminescente e esta concentração de luz é maior quanto maior a concentração do anticorpo presente tá bom então é uma reação rápida aqui tem um analisador e o biomédico ou analista clínico lá fazendo a reação e você consegue mensurar isso em unidades por ml e levando ali um laudo de alta performance para o diagnóstico laboratorial certinho a eletroquimio-luminescência tá bem aqui logo embaixo é o mesmo princípio só porque ao invés do anticorpo marcado com a substância quimio-luminescente é o anticorpo marcado por rutênio e quem domina essa técnica hoje no mundo é somente a rocha o problema é que essa técnica aqui leva composto estreptoavidina biotina e como o brasileiro usa muita biotina energética shampoo de cabelo a base de biotina interfere muito e aí essa metodologia tá em declínio por causa disso então olha lá o estreptoavidina é o anticorpo marcado com rutênio né formando aí então o complexo avidina estreptavidina e anticorpo marcado com rutênio certo aí coloca-se então em contato com a amostra né o problema é isso aqui a biotina né biotina é pra fazer essa reação aí você passa ali o clincel procel olha lá as partículas complexo estreptavidina anticorpo vão para o ímã junto com a biotina e o excesso é eliminado ali pela solução procel e aí depois vem a excitação do rutênio produzindo eletro o rutênio né ele é citado eletricamente e aí produz eletroquimiluminescência tá bom e é mensurado captado essa formação de luz pelo aparelho e aí ele tem condição de controlar a concentração extremamente sensível isso daqui olha tá bom só porque o que tá matando essa plataforma hoje é justamente esse complexo biotina quando ela foi feita não se esperava que o ser humano ia fazer tanto uso da biotina pra tanta coisa então quando eu trabalhava com essa plataforma aí no laboratório e é por isso que eu fiz a escolha da quimiluminescência logo quando eu assumi a responsabilidade técnica foi porque essa plataforma aí ela como é uma marca alemã ela desconsiderou o fato do brasileiro utilizar muita biotina o brasileiro bebe muita coisa com biotina iogurte vitaminas energético certo tem shampoo de cabelo produto de beleza tudo com biotina então o que que acontece o paciente chegava no laboratório pra dosar um TSH é uma baita de uma plataforma rocha dispensa comentário só porque se a pessoa não tiver essa malícia o que que vai acontecer o TSH ia dar aumentado TSH aumentado é o que gente hipotireoidismo né TSH aumentado hipotireoidismo só porque eu sempre colocava embaixo é devido essa plataforma utilizar complexo estreptavidina biotina e o brasileiro né usar muita biotina então se o paciente estiver usando energético polivitamínico produtos dermoestéticos né vou falar produto de beleza e coloco uma palavra mais chique dermoestéticos que levam biotina na sua composição podem dar um resultado hiperestimado pela reação cruzada e aí assim alguns médicos entendiam outros nem tanto aí eu optei por quimio luminescência que dá não dá essas interferências com biotina essa que é a verdade tá bom mas é um baita de um diagnóstico velho se eles conseguirem mudar esse complexo estreptavidino disso daqui eu falo que ninguém segura né essa essa eletroquimio luminescência vai ficar muito massa e aí vocês né viram as variações da metodologia de ELISA ok essas variações de metodologia de ELISA do método da técnica de sanduíche que se eu substituir essa enzima por um éster de acredito eu tenho quimio luminescência se eu substituir essa enzima por rutênio eu formo a eletroquimio luminescência mas tudo no fundo no fundo é um ELISA de sanduíche tá bom e aí ELISA por competição a gente viu lá na plaquinha e aí é o mesmo princípio pra tudo né só que a placa vem sensibilizada aqui com anticorpo primário eu coloco a amostra do paciente com antígeno a ser dosado certo e o antígeno vem e se liga como vocês estão vendo aqui e aí eu coloco na segunda lavou a reação né aqui tava o soro do paciente primeiro pipeta o soro do paciente se o soro do paciente tiver o antígeno a ser dosado ele vem e se liga né no anticorpo que está preso aqui na fase sólida e aí depois eu lavo com tampão né e esse tampão deixa eu só desmarcar isso aqui então esse tampão ele eu coloco aqui um anticorpo com antígeno marcado esse aqui é né vem no próprio kit e aí por competição o que que acontece tem mais antígeno marcado aqui do que antígeno do paciente o que que vai acontecer por competição sai fora meu amigo tomou o sítio de ligação do antígeno aqui tá bom ele vem a vou lavar a reação e depois eu venho com antígeno biotinilado que é esse e com a estreptavidina peroxidase e aí produção de cor então se produzir o cor significa que na competição venceu quem o antígeno biotinilado certo se produziu cor é porque o antígeno biotinilizado na competição é ele chegou e tomou o sítio de ligação do antígeno comum ok e aí se ficar uma cor intermediária uma cor morto forte significa que o antígeno foi ocupado em todas as ligações ou seja o resultado está negativo uma cor intermediária é isso que aconteceu metade ligou outra metade não ligou ficou ali o antígeno do paciente a ser dosado isso não apresentar cor nenhuma significa que o paciente tem tanto antígeno que na competição ele venceu todos os sítios e não produziu cor então você viu que é inversamente proporcional ao sanduíche o sanduíche quanto mais cor produz maior é a concentração daquilo que eu estou detectando na competição é o contrário quanto mais cor produz menor é a concentração daquilo que eu estou detectando então essa é a diferença da metodologia de sanduíche para a metodologia de competição certinho e ainda tem o ELISA de captura o que é o ELISA de captura quando eu quero capturar IgG ou IgM especificamente como eu falei para vocês eu coloco aqui um anticorpo da classe IgM ou anti-IgM quem que vai ligar aqui somente anticorpo da classe IgM olha lá então eu tenho o IgM a ser detectado que está aqui em rosinha e no soro também tem outros IgMs inespecíficos que eu não quero que liga tá bom mas o que vai acontecer como é um anticorpo anti-IgM ele vai capturar o que eu quero e o que eu não quero olha lá o Eden reação cruzada aí para especificar somente o que eu quero eu coloco um antígeno específico para aquilo que eu quero antígeno biotinilado ele só vai ligar olha ao IgM que eu quero capturar por isso que chama Elisa de captura não interessa o que ligou aqui nos outros eu só vou ligar naquilo que é específico que eu quero retiro o excesso coloca estreptavidina peroxidase e depois o tampão produzindo cor se produziu cor significa que eu capturei aquilo que eu queria que é o IgM a ser detectado certinho então isso é um exemplo de Elisa de captura então você vê que pode se formar várias formas de sanduíche pode se detectar anticorpo antígeno anticorpo da classe IgG específica anticorpo da classe IgM específico antígenos e essas mesmas variações do Elisa Elisa de competição Elisa de sanduíche Elisa de captura isso vale para quimio-luminescência e eletroquimio-luminescência Elisa indireta coloquei aqui o antígeno purificado o antígeno purificado ligou a a minha placa tá bom lavo o resto coloco ali o soro do paciente para dosar aqui o anticorpo o anticorpo específico se liga ao antígeno específico o resto que não é específico sai fora e aí eu venho com um anticorpo conjugado com a enzima específico para o IgM que eu estou querendo detectar ele vem e se liga a porção terminal do IgM que é constante vocês viram que ela é constante e depois a enzima marcando o substrato aí produzindo cor então indireto por que? eu estou dosando anticorpo eu não estou dosando antígeno né então por isso que chama indireto e aí olha só quantificação de antígeno anticorpo né se for pelo método de sanduíche né direto quanto ou indireto quanto maior a produção de cor maior vai ser a concentração da amostra então quanto maior a produção de cor maior a absorbância quanto maior a absorbância maior a concentração em nanogramas por ml olha só quanto maior a produção de cor maior a absorbância quanto maior a absorbância maior a concentração da minha amostra isso se for no Elisa Direto ou indireto Pela técnica de sanduíche Se for de competição Aí é inversamente proporcional Aí se fosse por competição Essa curva de calibração Daria aqui Quanto menor Quanto menor Maior a minha Absorbância Menor a minha concentração Quanto menor a absorbância Maior a minha concentração Então seria inversamente proporcional Isso aqui é o método de Captura Captura E esse outro aqui É o método de Sanduíche Sanduíche Tá bom? Certinho? E aí finalizando, Elisa As vantagens É um método de altamento sensível E específico Com alto grau de confiabilidade Como um ensaio quantitativo Custo baixo A médio Tá bom? A desvantagem é devido A alta sensibilidade Pequenas variações De pipetagem E tempo de incubação Podem ocasionar Resultados alterados Que isso daqui Tudo pode ser minimizado Se o Elisa For automatizado Do jeito que eu mostrei Pra você Cara Fazer Elisa manual É aumentar Essas variáveis Aqui E em extrato de antígeno Não pode se precisar Qual antígeno Houve resposta Que é a reação cruzada Eu tô fazendo manual Eu tô pipetando aqui Será que essa produção De cura Que é porque o pipetei Esse E esse Contaminou com esse Na hora da lavada Então É o que a gente chama De contaminação De arraste E aí Isso tudo Existe também Na químio E na eletroquímio Então por isso Que tanto Na químio Quanto no eletroquímico É Cubeta individualizada Ponteira individualizada Sempre tá lavando Tem que tá dando manutenção E aí Eles criaram O princípio Do Elisa automatizado Da mesma forma Pipeta dedicada Cubeta dedicada Sempre tem o processo De tá lavando Fazendo a manutenção E aí É tão bom Quanto A eletroquímica E a quimiluminescência A única desvantagem É a sensibilidade Do Elisa Imunensal É menor Do que Eletroquímica E quimiluminescência Tá bom? E Elisa De competição Muito suscetível A erros De manipulação Se For feito Manual Tá bom? Então deixo aqui As minhas considerações 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 As minhas considerações